A Vida A Sublime Melodia Saudação ao novo dia Que nos enche de prazer Dando paz e alegria Meus sonhos para viver É um despertar com lindo Que a natureza nos faz Neste recanto de pau Tranquilinha de sossego É o verdadeiro aconchego Encontro com a natureza Em tudo existe beleza Viverá que é um encanto Paira no ar a pureza Da mata e flores do campo Aqui não é outro mundo Mas eu quase considero Tenho tudo quanto quero Sou risco de amizade E a vida em grandes cidades Hoje está tão poluída Vidas destruindo vidas É a maldade e a ganância Que cresce despercebida Consumindo a confiança Que não existe confiança Isto não é mais segredo Homem do homem tem medo Se cria mas se destrói Daquilo meu peito dói Quando eu penso e analiso Será mesmo que é preciso O que esta gente faz De formar um paraíso Feito de amor e de paz